A polícia prendeu um criminoso que assaltou uma família na porta de casa na zona leste de São Paulo. Agora atenção, uma das vítimas reagiu e atacou o bandido com um canivete. 7h10 da noite, segurando uma sacola, o homem dá a volta e abre a porta do carro que está estacionado. Em seguida, o porta-malas. Naquele momento, uma mulher e uma criança saem de casa. A família fica ali na rua por cerca de um minuto, tempo suficiente para o ladrão agir. Ele chega disfarçado de entregador e anuncia o assalto. Naquele instante, o homem reage e vai para cima do criminoso. Eles lutam no meio da rua. Armado com um canivete, o homem atinge o falso entregador com pelo menos dois golpes. Repare que toda a cena é presenciada pela menina, que só depois volta para casa. O homem conseguiu deter o assaltante até a chegada da polícia. Foi tudo muito rápido, não deu nem para pensar. Eu estava sob forte ameaça. A minha filha, que tem uma deficiência, ele anunciou o assalto. Eu não tive muito o que fazer. Eu estava com um canivete, que eu estava apertando um parafuso na máquina. E nesse momento, eu peguei o canivete e levantei a chave. Quando ele olhou para a chave, eu fui para cima dele, pulei e dei uma alvejada na barriga dele. A polícia também chama a atenção para o risco que a vítima correu ao reagir ao assalto. Nesse caso, ao invés de uma arma, o ladrão estava com uma pedaleira de bicicleta. Mas, segundo o delegado, não é o que acontece na maioria das vezes. A orientação que a polícia dá é sempre pela não reação, pois a reação pode causar um transtorno muito pior do que aquele crime que ele sofreu e pode vitimar ele num latrocínio. O criminoso foi identificado. Eduardo Gueleiro Marques, que foi atingido no braço e no peito, foi socorrido e está internado neste pronto-socorro sob escolta da polícia. Do hospital, vai direto para a cadeia. A população já está cansada, todo momento tem alguém sendo assaltado. Foi num instante ali, foi espontâneo da minha pessoa, mas não recomendo isso para ninguém.